E aí galera, beleza? KPZ na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com o FUTMAS! E hoje temos Mounier, temos Timo Werner e temos Zlatan Ibrahimovic. Então vamos lá rapidinho, se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA, de tutoriais de trade e de outros games também, se inscreva no canal, vamos com a gente até o final desse vídeo e de todos os outros. Começando com Thomas Mounier, você precisa ter pelo menos um jogador da Bélgica, pelo menos dois da Ligue 1, da Liga Francesa, no máximo seis da mesma liga, overall 83, entrosamento 80, o time mais barato do momento tem Diego Lopes, Perran, Marquinhos, um Titi, Asenro, Saul, Gabi, Tillemans, Schneider, Falcão e Baca, 25 a 28 mil coins. O segundo é Timo Werner, no máximo seis da mesma liga, no máximo seis da mesma nação do mesmo país, um jogador informe ou FUT Champions, que é aquele jogador FUT Champions, o vermelhinho, branco e dourado que você ganha na premiação do FUT Champions, você pode substituir o informe por isso. 85 de overall, 75 de entrosamento, time mais barato vem com Randanovic, Barzagli, Burk, Manolas, Kulibaly, De Rossi, Ter Stegen, Miller, Rodrigues, Belarabe e Finn Bogason. Time de 140 mil coins nesse momento, e vamos fechar com o Zlatan Ibrahimovic, Ibra, no mínimo quatro jogadores da Premier League, um jogador informe ou FUT Champions, 85 de overall, 70 de entrosamento, Schmeichel, Cahill, Ruffier, Reed, Vertonghen, Coutinho, Fábricas, Mustafi, Bernardo Silva, Murata e Diego Costa. 140 mil coins para esse time também, deixa aquele like, se inscreva no canal, curta a nossa página do Face, facebook.com.br capzeta, conheça nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Twitter, e mande o seu golaço lá para o nosso Face para participar do golaço dos inscritos. É isso aí meus amigos, aquele abraço, até a próxima, fui!